Estamos de volta com o seu Aquitem, quero agradecer a tua companhia, a tua audiência, você dos quatro cantos da cidade, que entre em contato com a gente, manda também o seu WhatsApp para saber de ofertas, promoções, muito obrigado pelo seu carinho. Esse é o Aquitem, o programa exclusivo de vendas da TV Norte e Amazonas, da televisão amazonense. Todo sábado, 8h30 da manhã, você tem esse encontro, viu? Para você ficar por dentro de todas as ofertas e dicas da nossa cidade. Eu começo muito bem, diretamente aqui da Caroline Cred, porque eu vou falar para você, o mês já virou, já estamos no mês de dezembro, o mês das festas, o mês das luzes, mês de muito brilho e também o mês para você realizar aquele pagamento que está pendente aí, para você começar um novo ano e também fazer um empréstimo para você comprar um carro, comprar uma casa, realizar o seu sonho. Vamos falar para o nosso telespectador de hoje, sabadão, viramos o mês e nós estamos aqui, não é isso? Bom dia! Bom dia, bom feliz sábado para todos aí, um dia bonito, estamos juntos, né? Mais uma semana. Aqui trazendo para os nossos telespectadores, para todos os aposentados e pensionistas, aquela oportunidade. Agora é a hora de fazer, realizar aquela adesão dos 5%, refinanciar seu contrato, portar de um banco para o outro, fazer aquele cartãozinho de crédito consignado. Não tem margem, já está tudo tomado, vamos fazer a inversão do limite do cartão de crédito, 30, 40 minutos aí na conta e a Caroline está aqui para lhe servir. E você que é aposentado, está nos assistindo agora, você está se perguntando, mas Poliana, eu posso fazer um empréstimo agora mesmo? Eu já fiz um empréstimo, como é que funciona para os nossos amigos aposentados? Claro, já fez um empréstimo consignado, a margem dos 30%, mais os 5% da medida provisória foram tomados. Então, 3 meses aí para pagar novamente, refinanciando seu contrato com o troco disponível, continua pagando a mesma parcela e essa ótima oportunidade com 3 meses para voltar a pagar seu contrato e ficar aí com o financeiro, com a sua vida financeira toda organizada. E um descanso para você também, organizar todas as suas contas. Todo mundo tem um sonho, né, Poliana? Um sonho de ter uma casa, de ter um carro. Então, chegou o dia de você realizar esse sonho. Esse é o momento, procurar a Caroline Cred, uma de nossas unidades, estados espalhados na cidade de Manaus, nossos atendimentos virtuais para concretizar aquele sonho. A melhor oportunidade nesse fim de ano, fim de 2020, um ano conturbado, mas não pode deixar de lado de realizar nossos sonhos. Então, vamos em busca disso, procurar a Caroline agora. Chame no WhatsApp que a gente tem online o atendimento para lhe atender, lhe passar todas as simulações, tudo o que você precisa. QR Code está na tela, aproxima a câmera do seu celular para você saber muito mais e conhecer todos os serviços e produtos da Caroline Cred. Você me pergunta, Emerson, você está onde? Eu estou no centro, aqui na rua Macílio Dias, bem no coração do centro da cidade. Te aguardando, mas também temos outras unidades na cidade. Temos, temos no Parque 10, temos Grande Circular, Bola do Produtor, aqui na Guilherme Moreira atrás, Marcílio Dias, na Matriz, Eduardo Ribeiro com a Saldanha no edifício Manaus Shopping Center, tá bom? A Bola do Produtor também está lá na nossa Zona Leste, aguardando você. Você que já tem aquele cartão consignado, já fez adesão, tem saque disponível, nos procure que a gente faz isso eletrônico, digitalmente, é tudo automático. Basta você dar aceite no seu celular e o dinheiro está na conta. Olha só que maravilha, aí você começa a gastar, a comprar, a pagar suas contas e realizar o seu sonho. Só fica sem dinheiro quem quer, porque crédito na hora é aqui na Caroline Cred. A Caroline sempre aqui disponível, tá, aberta para todos, aposentados e pensionistas, funcionários públicos, servidor federal, tá, Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha e Exército. Aquele beneficiário que tem um auxílio doença, uma paro social, quer fazer o débito em conta, também a gente está aqui para lhe atender. É um produto muito bom, é um produto que atende o seu benefício e vai ter dinheiro na hora. Pensou em dinheiro? Pensou? Caroline Cred. Muito obrigado, amiga, pela sempre essa participação. E você não fica só assistindo, não, entre em contato com a gente agora para você saber muito mais, é claro, e ter dinheiro na hora. Muito obrigado, ótimo sábado e bons negócios. Obrigado, feliz sábado para todos. É isso mesmo, gente, a gente continua, porque eu vou te dar mais dicas para você, você sabe, né, pensou em dinheiro? Pensou Caroline Cred. Agora é o seguinte, fez o empréstimo, tem dinheiro na conta, aí você quer realizar o seu sonho de ter a sua casa própria com estilo, isso mesmo. Estilo Imóvel, no Aquitem. Roda aí. Você que está acompanhando o Aquitem aí no conforto da sua casa, muitíssimo obrigado pela tua companhia, pela tua audiência. Chegou a hora, neste sabadão, de falar de realização de sonhos. Eu quero perguntar para você, é, aí você diz assim, estou deitado que nem o Emerson, quero perguntar de você, você mora com quem? Você mora alugado? Você mora aí nesse puxadinho aí da tua sogra? Você mora de favor na casa de alguém? Ou esse aluguel aí, você está achando que não vai voltar, que na realidade você sabe, aluguel não volta. O que você está esperando para você realizar o seu sonho? Chegou o dia, chegou a hora de você ter essa oportunidade e oferecer o que há de melhor para a sua família. Você merece o melhor, sua família merece o melhor e você tem essa oportunidade hoje aqui na Estilo e Move com o Gabriel e a nossa querida amiga Gra, a mulher mais elegante do seu sábado pintando na sua tela. Só depende de você. Tudo bem, Gra? Tudo bom, tudo bem, pessoal? Só depende de você mesmo. O que é que a gente precisa que você faça? Clica no QR Code, aponta a câmera do teu celular no QR Code, os consultores da Estilo vão te orientar, estão dispostos a te atender. Olha, nós estamos aqui no lançamento, não é, Gabriel? Lançamento da Morar Mais. Adivinha onde fica? Na Torquato, é o Smart Torquato. Esse apartamento belíssimo está sendo lançado hoje, abertura de vendas hoje, não perde tempo. Manda a tua documentação. Sabe por que você tem que mandar logo? Para você poder escolher a unidade que você quer, a que mais vai te agradar. Se você demora a mandar, você vai perder, vai ficar com o que sobrou, né? Então, o que é que é melhor? Você ir lá, poder escolher. E hoje, nós temos um café da manhã aqui na Estilo, preparado para esse lançamento. Uma parceria muito forte que a Estilo e Mobi tem com a construtora Capital e a Morar Mais. Estamos te esperando aqui, dispostos a tirar tuas dúvidas, fazendo análise de crédito na hora. Tem analista de crédito aqui, você manda a sua documentação. Ou vem, vem aqui, vem tomar um cafezinho, senta com a gente, tira todas as tuas dúvidas e sai com teu crédito aprovado e teu contrato assinado. Que maravilha! Nós estamos nesse decorado, para você ter uma ideia, para você começar a sonhar. Sim, eu sei que você sonha. Gabriel, lançamento imperdível. Imperdível, Emerson, tudo bem, pessoal? Bom dia, bom sábado a todos. Como a Graciette falou, né? Você que está aí na sua casa, já manda uma mensagem aí para os consultores da Estilo. Está tendo nesse momento agora, lá na Estilo, um café da manhã exclusivo para este lançamento, tá bom? Na Torquato Tapajós, o Smart Torquato. No programa Casa Verde Amarela, com o subsídio do governo federal. Ou seja, sua entrada fica bem reduzida e ato a partir de 500 reais. Vamos conhecer! Aqui uma sala, olha a sala, gente, que bacana! Esse é o seu futuro apartamento. Vai profetizando e vai tomando posse aí na sua casa. Você que está nos assistindo agora, esse é o banheiro aqui. Olha só, pode entrar. Cadê? Entra, Gra, entra. Entra, olha o espaçoso. Vem, Gabriel, também. Olha só, senhoras e senhores. Espaço, o banheiro que você tanto sonhava. É claro, você encontra aqui. Quer recordista na tela? Entra em contato com a gente. Chegou o dia, chegou a hora. Cutuca o maridão aí do lado e diz assim, ó, realiza o meu sonho. Fim do ano está chegando. Apresentar-se. Exatamente. Nesse momento, nós estamos com um analista de crédito aqui na Estilo. Vamos analisar seu crédito diretamente com a Caixa Econômica Federal. Então, essa é a grande oportunidade de já, em dezembro, você já ter o seu projeto aí do seu próximo apartamento. Aí você está se retorcendo todo em casa e falando o seguinte. Fala, Gra, fala, fala o preço dessa entrada desse apartamento. Gente, é incrível. A partir de R$ 499, é baratinho. É mais barato que o aluguel, entendeu? Comprou no lançamento, comprou na planta, o prazo para pagar ele é longo. As parcelas ficam bem flexíveis. Dá para você planejar com o mínimo de planejamento financeiro, você consegue realizar o seu sonho. Pode ter certeza. Olha o tamanho desse quarto. Olha o espaço aqui para você aproveitar. Até o cafezinho aqui sendo servido. Bora lá, sente aqui todo mundo na cama. Pronto. Que conforto, que alegria. É uma oportunidade que você tem, meu amigo. Estamos aqui para isso, para te direcionar, para você correr para a tua luz e realizar o seu sonho. É sempre bom ter o que é nosso, né? É lógico, morar no que é seu, né? Você chega em casa cansado e não tem privacidade. Aqui você tem privacidade, você tem conforto, você tem comodidade. Você vai ter qualidade de vida. Esse apartamento é da linha Smart, né? Tem o Smart Vista do Sol, que já não tem nada. E agora a gente tem o Smart Torquato. E no Smart Torquato, ele vem com diferenciais. Outras coisas, outros benefícios que a gente não tem no Smart Vista do Sol. E que o Torquato vem completo. É isso, Gabriel? Exatamente. A linha Smart, né? Ela está sofrendo uma mudança agora. Um upgrade aí na linha Smart com fachada revitalizada. Agora nós vamos ter entrada para split, tá? Quadra poliesportiva, academia, salão de festas, espaço gourmet fechado, climatizado e equipado. Então, assim, é a linha mais completa hoje da linha Smart. Agora também no programa da Casa Verde Amarela. Maravilha! E você diz assim, tem uma outra opção também? Temos e vou mostrar para você agora. Esta é a sua casa, senhoras e senhores. Olha que apartamento lindo. Esse é o decorado para você ter aquela ideia, né? Para você imaginar, para você começar a sonhar. E olha, vou te falar uma coisa, viu? Grais está aqui, já está na cozinha também. Olha o espaço dessa cozinha aí, Grais. Bem espaçosa, né? Muito bonita, bem organizada. Agora, olha aqui. Olha só, ela vai lá. Olha aí, senhoras e senhores. Vamos? Vamos juntos! O Gabriel também. Não é isso, Gabriel? Chega aí. Vamos servir um churrasco nesse sabadão. Já está tudo sendo preparado. Aqui, essa área aqui, eu quero falar deste apartamento, que também é um lançamento para você, que quer comodidade, conforto. Você encontra nessa linha aqui, não é isso? Exatamente, Emerson. Nós estamos lançando Prime Mosaico, tá? Num bairro planejado, que fica ali na região do Planalto, que é o Parque Mosaico. E nós estamos trazendo a linha Prime para esse bairro planejado também. Apartamento de dois dormitórios, né? Com churrasqueira na varanda, fechadura eletrônica, porcelanato, nicho no banheiro, tomadas USB. Então, assim, é um apartamento bem diferenciado, né? A partir de R$ 209 mil, um cliente com uma renda aí a partir de R$ 5.500, podendo compor também com até três pessoas. Fica ideal para esse empreendimento aqui. Olha aqui, veja que bonito, né? Muito prático, não precisa você ir para a sua churrasqueira da área de lazer. Você pode fazer no seu apartamento, na hora que você quiser, com todo o conforto do seu lar, com tudo que você merece. Gostou? Que a Record está na tela para você entrar em contato com a gente agora. Aí você diz assim, nossa, Emerson, gostei desse apartamento. Ele é o decorado. Para você ter aquela ideia, aí nós temos esse quarto também que pode ser dos seus filhos. Olha só que bacana. O grande diferencial, Gra, é que o espaço, né, que nós temos aqui nesse apartamento. O espaço, como você vê, ele está sendo muito bem aproveitado e a gente tem um diferencial muito grande em relação aos outros que a gente mostrou. Nós temos suíte, temos o banheiro social, vamos ter suíte no quarto do casal. Esse aqui, né? Olha, gente, aí você diz assim, mas será, Gabriel, será que eu consigo realizar o meu sonho, ter o meu apartamento, sair do aluguel? Porque hoje a questão do aluguel é uma questão que é um dinheiro que não volta mais. É, é um dinheiro que você paga e vai, né, fica ali, não tem retorno nenhum. A prestação do teu imóvel, você está pagando para no futuro, que tá, isso é seu. E é que, com o sinal, a partir de dois mil reais, você começa a pagar a prestação da entrada que você vai financiar depois com a Caixa Econômica. E a Caixa Econômica, ela está financiando nessa linha até 90% do valor do imóvel. Então, assim, você pode, você consegue, você quer, a decisão é sua, você tem que querer. Procura a gente que a gente vai te orientar. Quem está nos assistindo aí, está dizendo assim, não, mas eu tenho casa, eu tenho um sítio, eu tenho um apartamento, eu tenho um dinheiro guardado. Então, chega a hora de você investir. Isso aqui é um grande do investimento. Exatamente. Nós lançamos, né, no último dia 21 de novembro, essa linha aqui, né, já no bairro planejado. E nós estamos tendo bastante procuras também de investidores, porque o bairro está se valorizando, né, está crescendo. No futuro, daqui a alguns anos, esse seu imóvel vai estar valendo muito mais do que está valendo agora na planta. Pronto! Dinheiro! Estou falando de oportunidades e realização de sonhos. Estilhe-se! Estilo Imob. Cafézinho hoje especial para o nosso cliente? Cafézinho especial em parceria com a capital e Morar Mais. Estamos te esperando. Rua Rio Purus, número 391, no térreo. Vai lá com a gente. O Gabriel vai estar lá, né, Gabriel? Também. Saindo daqui, a gente corre para lá e vai atender vocês com o maior prazer. Lembrando, analista de crédito, para analisar teu crédito na hora e tirar todas as suas dúvidas. Você que está me assistindo, entra em contato agora para você realizar o seu sonho de ter o seu apartamento, ter o seu imóvel. Gabriel, muito obrigado. Bons negócios. Grá, mulher mais elegante do seu sábado, você não vai ver igual. Obrigado, viu, pela parceria sempre e dando essa dica para os nossos telespectadores realizar o sonho. É sempre bom estar aqui. Eu sei que a gente está ajudando a realizar muitos sonhos. Cada sábado que a gente vem, é sucesso total o nosso café. Muitas pessoas nos procuram. Saia de lá com o seu contrato na mão, acreditando no seu sonho. Você não pode ficar de fora disso. Então, vem com a gente. Estile-se. Estile-mob. Nós ficamos aqui. Pode trazer o café, mano. Traz o café para a gente. Estile-se. Estile-mob. Essa é a dica do A que tem. Realização de sonhos. E eu continuo com mais dicas e ofertas para você. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí, não sai daí.